Finalmente terminaram as gravações de Pânico 5 e esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, o filme foi gravado na Carolina do Norte e as gravações duraram de 23 de setembro até 17 de novembro, totalizando oito semanas, dois meses no total na Carolina do Norte e o elenco divulgou algumas coisas no Twitter, comemorando o final das gravações, eu vou colocar aí para vocês. Uma curiosidade é que o primeiro Pânico de 1996, 96 quer dizer, teve a mesma duração de gravação do que esse atual, né, do oito semanas, né, uma coincidência aí, tomara que seja positiva. Durante uma entrevista, né, o roteirista do filme comentou que esse novo filme vai ser uma coisa inovadora, mas que não vai deixar de lado o nostálgico nesse projeto. Ele disse que é o que uma sequência deveria ser. Então eu acho aí que eles vão, vai ter coisas novas, né, vai ser um novo grupo aí que vai ser vítima do vilão, mas resgatando as coisas legais e boas do filme antigo. Até porque eu acho que se eles fizeram uma coisa muito diferente, pode não fazer sucesso. O filme, ele só vai ser lançado aqui no Brasil, pelo incrível que pareça, ele vai estrear antes do que nos Estados Unidos. Vai estrear dia 13 de janeiro de 2022, bem longe, né? Mas se o ano passar tão rápido como esse, né, rapidinho chega. Então, até lá, né, tem chão aí. Talvez vão divulgar aí o trailer em 2021, não sei como é que vai ser. E vocês, o que vocês estão achando aí desse novo filme? Será que vai ser legal ou não?